O E.S. Carmeiro É desse jeito É do Poeta de Livraria Já fui moça e cozei a mocidade Vem por roca, eu brinco e banquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje é tempo pra dia tudo Mas o dia uma menina pintou Com os teus rás correntas me dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse que eu sou uma boa Fora em sombrem, que a mamãe é nova Bate forte, sem querer Torna a sombrem, que a mamãe é nova Bate forte, sem querer Quando eu te vi, cheguei, tudo porra A plantura de que eu sou meu Que eu não venho, que por outra Eu sou meu E comigo que não Quero ser feliz Eu sou uma pessoa que eu não quis Nunca, mas ninguém manda oferecer Pelo menos a minha vida eu vou viver E sem sofrer eu vou tirar o pé da tua Coração velho, que a mamãe é nova Bate forte, sem querer Coração velho, que a mamãe é nova Bate forte, sem querer Bate forte, sem querer Bate forte, sem querer Bate forte, sem querer Coração velho, que a mamãe é nova Bate forte, sem querer Vem de esquerda ao vivo Bate forte, sem querer Coração velho, que a mamãe é do caminho Bate forte, sem querer Bate forte, sem querer Bate forte, sem querer Ai, a senhora vai ver que é a primeira Vou viver com dor Nesse mundo de missão Que resta a alma de dois Quase todo mundo tem Quatro, cinco e dois amores Desde que eu ganhei duas amores Dois amores de verdade Um antigo intenso e um ruim Outra mim vai dar salva Sucesso, minha charmeia, que vai escorrer Ei, ei, ei Ei, ei Meu amigo Rosário Daniel É o comunicador do Estado do Ceará Onde que tá mais, cabrão? Onde que tá mais, cabrão? Onde que tá mais? Opa, garoto, gostosa, menino Opa, garoto, gostosa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL